Muitos dos habitantes do Kalahari vivem em tocas, incluindo o mussaranho elefante, de aspecto bastante raro, tem um nariz em forma de tromba e em permanente movimento. O mussaranho elefante é um dos animais mais primitivos do Kalahari e sobreviveu sem qualquer mudança durante milhões de anos. A geada danificou a maior parte do capim. Modificando seu turno habitual de busca para evitar o frio, os cupins trabalham. Suas cabeças são negras por um pigmento especial que os protege dos efeitos nocivos do sol de inverno. O capim significa comida para a colônia e os talos são levados para dentro do cupinzeiro, que pode chegar a mais de 100 metros sob a terra, onde está a água. A súbita aparição dos cupins durante o dia produz um novo fornecimento de alimento ao mussaranho. Armazena os cupins nas bolsas que tem nas bochechas para alimentar-se os filhotes na toca. A lagartixa ladradora, tentada pela abundância de alimento, abandona a segurança da terra. Os tecelões também tiram proveito do capim morto. Duro e cheio, o capim é particularmente apropriado para a construção de um notável ninho na sua colônia. Aqui podem haver até 50 ninhos, tecidos sob um enorme teto, onde coexistem até 300 pássaros, que ampliam e mantêm seus ninhos. Os esquilos de terra compartilham frequentemente suas tocas matem-se. O casamento de terra, tenta para atender o atendimento, abandona a segurança da terra, A barra de terra. Os pequenos de terra, tentam, tentam, tentam de participar um no-ninho.